Olá meus amores, boa tarde, aqui quem fala é Rose do canal Receitas e Vlogs Olha só gente, aqui estou de volta, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês Mas nesta tarde e domingo eu trago aqui pra vocês a nossa rosa do deserto Miss Viatinã Olha só gente, como ela tá linda e ela já está com vagem, olha só que maravilha E olha só gente, essa rosa é um espetáculo, ela é muito, muito linda gente Ela é perfeita, olha só Vou mostrar pra vocês as nossas rosas do deserto, como é que elas estão E algumas que a gente já adquiriu aqui, como essa daqui, a nossa Miss Viatinã Também pessoal, estou com essa daqui, que é a sua primeira floração E olha só gente, que linda, pra nossa surpresa ela é tripla Olha, muito linda pessoal E olha a outra que a gente tem aqui, ó É essa daqui também, que a gente já adquiriu Olha, ela tá lotadinha de botões E a gente colocou as nossas rosas do deserto aqui pessoal, nesse local aqui, certo? Deixa eu mostrar mais pra vocês Olha a nossa N1 pessoal, tá cheia de botãozinho Tá linda ela Nós temos aqui a nossa Love Que tá ó, que a gente adquiriu Ela também está com vagem, olha só Em uma só saiu três vagem, muito linda Eu já fiz vídeo mostrando pra vocês a flor da Love Ela é muito bela Temos aqui o nosso desenchedo Que o meu esposo fez Essa aqui é a negra E olha só gente A nossa Dalila Olha que linda Ela é muito maravilhosa Também a gente já adquiriu ela também Olha, estamos já com bastante plantas diferentes Deixa eu mostrar outra aqui pra vocês Que tá com vagem, olha Olha, que linda Isso aqui também pessoal é da nossa L14 O enxerto Deu certo Aqui está a nossa TS301 Tem outros enxertos aqui Olha Os enxertos que foi feito E tudinho deu certo pessoal, olha Tá aqui Essa daqui pessoal é a nossa Aurora Que a gente também adquiriu Olha que linda Está com botões também Não vejo a hora de ver a florzinha dela Aqui pessoal É a minha Barbie Que a gente adquiriu Olha que linda Gente, ela está com botões Eu não vejo a hora de ver a florzinha dela Certo Aqui também é outra Que a gente adquiriu Olha Aí temos aqui a nossa Negra Que também está com botões Olha só a nossa MA2 pessoal Como está linda Deixa eu ver e mostrar aqui pra vocês Olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou Ficou assim gente Local Para cá Para cá nós temos também Bastante rosinhas do deserto Olha Muitas mudinhas Olha Essa daqui está com botão Olha Que linda Temos bastante mudinhas Que fofo Então pessoal Então pessoal Esse aqui foi um vidinho Básico Rápido Que eu queria mostrar pra vocês Tá certo Vou ficar postando vídeos Todos os domingos Certo Pra vocês Vou deixar vocês por dentro De todas as novidades Que a gente vai Vai tendo aqui Tá Vai ter muitas coisas Que a gente vai fazer Vamos fazer algumas mudanças Então Vocês vão ficar por dentro Vão ficar acompanhando Certo E até o próximo vídeo Ah E quem aí caiu de paraquedas No meu cantinho Não se esqueça De se inscrever no canal De deixar aquele joinha Pra fortalecer Certo E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todas as notificações De quando eu colocar os vídeos Certo Fique todos com Deus E até o próximo vídeo